É o Didi Natão, o fenético do Adão, copia ladrão Eu tô de volta na parada, representando na voz Essa é a nova Alcaide, é a tropa do chato boy Ligeiro, tô nos pacotes, bobeiro, levado e glock no rolê de quatro rodas Cala é mal, entra em chanque, na madruga o clima é tenso E o crime predomina, é o quartel de Osama Só mulher que homens fica fazendo os adiantos, correria de mil graus Fortalecendo a tropa, essa é a firma do mal Eu vou pedir na liberdade pros irmãos que tão privados Do outro lado do muro, no sistema carcerário Lá dentro o bagulho é louco e tem que correr pelo set Os vacilos são cobrados, o mundo é do mais esperto Aqui fora é correria e muita atividade Porque se dá uma bobeira, acaba virando saudade Tô ligeiro, luz covarde com a glock na cintura O coreano MC, tá falando as estruturas O Luquinha, a narrativa sempre daquele modelo Judo com o Reinal, é a tropa do atropelo Atividade é dropada na entrada da favela O frango tá na esquina com tremendo três janelas Bota a cara, nós acerta de longe no teu cocão A mira é de longa, alcança o dedo é Nem bolzão, tipo afeganistão Nossa tropa tá na pista, colégio aprovado E bala, pistola e tocanejo, armamento pesado É na entrada da piqueira, escopeta e magal Também 5, 5, 6 Quando acerta na cabeça fica aquele estrago Nem velado o corpo é Porque vai ser caixão lacrado, miséria E a ela é mozada Segura o cu que na próxima é mais atropelo Miséria, tá ligado, né? Vou deixar os alunos pros banque tá fechado daquele modelo Alô, anão, sério, esfaqueado Cangaceiro de sumério Mago, malo, Marcelinho e neguinho Olha o MC Charada, DJ Natan e Matos Menor É nóis geral, tá ligado, né? Vou pedir na liberdade aí pra nego massa e negu em ex É nóis da velha, tá ligado, né, ladrão? E aí, DJ? Divulgue e faz a mídia malandrão Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL